E aí meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui tá falando a Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou trazer o modo do Star Wars Battlefront 2 que eu já joguei muito E que poucas pessoas jogam, inclusive poucas pessoas entendem esse modo Então é exatamente até por isso que eu tô trazendo, porque eu quero poder explicar pra vocês como é que funciona Algumas mecânicas, são muito simples, é muito divertido e é um modo que eu gosto muito Então, eu oficialmente talvez não sei, eu já vi uma stream de um cara, eu nem lembro o nome dele jogando isso aqui Uma lucra realmente muito bom, o que talvez não se enquadra muito, mas eu jogo bastante Normalmente eu fico ali no top 1 ou 2 de placar e a gente vai começar com os rebeldes O que dificulta um pouco também, né, as missões rebeldes são meio difíceis, mas vai ser muito legal Bom, vamos começar então aqui com a gameplay Estamos no começo da partida, eu tô indo de X-Wing, que é o meu melhor, você tem uma nave, resumente, uma leve, uma média e uma pesada Eu gosto de jogar com o X-Wing, que é a minha nave favorita, inclusive eu tenho a tatuada aqui no meu braço, né, não dá pra ver Mas enfim, começou, a gente vai ter uma série de objetivos pra fazer Então no caso agora a gente precisa atacar o Cruiser Imperial, que é aquela parada que está ali, certo? E aquela, todas essas pontinhas vermelhas na tela querem me matar Primeira coisa, quando você quer atirar, você não pode... Ai, nossa moleque Você não mira diretamente na nave, você tem que mirar... Ai, 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 ai Caraca, caraca, para de tremer, para de tremer, para de tremer, para de tremer Eu vou morrer Cara, eu estou perseguindo bem um player ainda Beleza, eu consegui Ai, 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 deixa eu dar a volta por esse negócio aqui, beleza Cara, você nunca mira diretamente na nave Tá vendo que na frente dela tem uma bolinha? Você sempre vai mirar nessa bolinha, tá ligado? É nessa bolinha que você tem que tentar acertar o máximo dos seus tiros Porque ela está prevendo o movimento do maluco No meio disso aqui você tem que tentar fazer o seu objetivo, obviamente Vou usar o meu drone Ali no QWE, do QWE não, QEF eu acho, né Você tem as skills da sua nave Isso é muito importante de você manjar Fugir do missão, beleza Calma que o cara que está mirando em mim está aqui atrás, ó Está aparecendo no radar Eu sei que é muita informação na tela E a princípio isso parece muito difícil Mas eu juro que não é Beleza, eu estou mirando em player Player é sempre mais difícil Deixa eu rodar o meu robôzinho aqui Vambora Beleza, alocou Mandei o míssel Deixa eu sair daqui porque tem gente que tirar em mim Por exemplo, a minha skill do E Ela faz os meus 4 blasters, né Os meus 4 canhões atirarem ao mesmo tempo, tá ligado? Já eliminei 4 player, já ainda estou vivo E é o seguinte A sua mira não é exatamente onde o seu mouse está Ela é onde a sua nave está apontando A sua nave é essa mira maior no meio, tá ligado? Então o seu mouse às vezes vai estar em um lugar Mas Ai, 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 não estou aguentando Hum, tá Segurei bem até Segurei muito bem Fiz 960 pontos Matei 4 E carai, meu time está fazendo mais espontânea Porque a galera está focando mais no objetivo Acho que isso é uma coisa muito importante de frisar também Tem o objetivo e tem a batalha No caso dos caras, eles têm que matar a gente, velho A gente tem 176 vidas por enquanto, né E a gente tem que destruir Agora, no caso, a gente tem que proteger dentro das nossas vidas, certo? Então vamos lá A gente tem alvo laranja aqui O alvo laranja provavelmente deve ser Vamos focar nele Ó, a bolinha, tá vendo? Eu estou mirando na bolinha, velho Nunca se mira diretamente no maluco Esse cara passou muito rápido por mim Ele está dando a volta Vou tentar localizar ele Cara, quando a gente vê assim Eu sei que às vezes parece muito complicado Mas ele é muito simples E ele é muito gostoso de jogar, mano Depois você pega a manha E eu joguei no controle também Eu joguei no controle do Play 4 E cara, eu tinha um desempenho maneiraço E fazia muito tempo que eu não jogava no joystick Um jogo, né, de tiro Dá pra considerar de tiro Destruímos Deixa eu rodar o meu robô pra me curar Porque eu estou apanhando aqui Eu não faço ideia de onde Beleza, aquela ali é a dificuldade Ok, então vamos lá Temos um alvo pra atacar Cara, essa etapa é muito difícil Porque ali dentro Ficar com a nave ali dentro é muito difícil, tá ligado? Eu estou focando em kill Filha da mãe Quando você está de frente pra um cara A dica que eu dou é tipo assim Você é um adversário Então um voando de frente pro outro, tá ligado? Eu sempre ativo a skill do E A skill do E normalmente deixa todos os skills mais fortes Dependendo da nave que você está jogando Eu optei pra jogar Jack Swing Porque, mano, eu gosto muito Beleza, vou ser aquele ali Estão com 7 kills streak Mas eu não estou fazendo a missão Então eu preciso forçar A missão está ali dentro, ó São aqueles pontinhos Me cura Beleza A gente vai passar por aqui Você tem níveis de velocidade Com o W Com o botão pra cima e pra trás, né? Não é uma velocidade Você tem tipo Acho que se não me engano São tipo 3 presets de velocidade E é o seguinte Quando você tem um desempenho Você vai ganhando pontos E esses pontos depois Você pode gastar eles Pra spawnar em naves especiais Por exemplo, agora eu estou spawnando De... Lá do Han Solo Na... Na Millennium Falcon Então vamos focar no objetivo agora, certo? O objetivo já está bem ralfado A gente tem que jogar aqui pra baixo A gente está só com 111 naves O que é um problema Eu foquei muito em matar E eu não deveria Mas tudo bem Beleza Esse é o nosso objetivo maior Destruir esse gerador aqui O mais difícil daqui É realmente você Estar vivo E conseguir, né? Dar bala nos bichos Sem se ferrar muito Vamos lá Beleza Beleza, eu consegui entrar Deu um míssel Vamos sair fora agora Tá Eu não sou muito bom Com a Millennium Falcon Eu sou melhor com a X-Wing Com a Millennium Falcon Mas eu queria pegar Porque pelo menos eu mostro pra vocês Ela tem muita vida Ai, ai Filha da mãe, velho Não Tem que tomar cuidado pra não bater Ai, 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 ai Pediu muita vida Vem pra cá Porra, eu estou matando meu escudo Beleza Conseguimos voltar Deixa eu Deixa eu destruir esse cara Bosta Era Bot, velho Ai, ai Tá Eu estou bem perto do objetivo Mas eu não estou conseguindo focar nele Ah, está bem Está bem morto, mano Vamos focar Foda-se Eu aguento Eu aguento o trango Eu estou com a Millennium Falcon Ai, destruímos Beleza Tá, agora eu tenho que comprar treta aqui Deixa eu Caraca, eu vou pôr a mão Tá, beleza Morri Ok, fizemos nossa parte Entramos lá Tancamos coisa pra caramba Matamos pra cacete Estamos indo bem Agora a gente pode pelo menos Um por um tempo aqui Focar no No Fighter Né Pra gente continuar matando E esperar o próximo objetivo Afinal de contas A gente garantiu mais um tempo de vida aí Então dá pra continuar jogando Essa é a tua pegada Fazer pontos Comprar os personagens ali embaixo Personagens melhores Pessoal não tá entendendo isso E é bem simples Eu vi bastante gente jogando E bastante gente com dúvida De como isso funciona É, mano Também é um negócio Se você jogar duas, três partidas Você entende Mas pra galera que tem dúvida Eu acho que não custa A gente manter a explicação sempre Fluida Cara, eu quase destruí já A primeira estrutura deles ali Damn Jogou muito perto de mim Roma Hum Eu não me concentrei O barulho aqui apitando Eu tomando bala E eu não me concentrei Ai, vamos aí Mas mano Eu acho que já tá dando pra entender Então você faz o seu objetivo Você ganha pontos Você mata Você ganha pontos Você gasta os pontos Comprar naves melhores Foca nas skills Presta bem atenção Mira nas bolinhas Aquilo ali é um problema É um problema gigantesco A gente vai até enfocar nele Inclusive Beleza, mandamos bem Vambora Me enrolei Me enrolei com a nave Eu tô com mais facilidade Pra controlar no controle Do que no mouse Eu tô morrendo muito Não morram muito Acho que essa é uma dica Bem importante pra dar Na hora de você jogar também Quanto mais você morrer Mais pontos Seu time tá perdendo ali em cima Principalmente se você tá No lado que tá com vidas contadas Se manter vivo É muito importante Ai, foi mancada demais Esse The Guy Veritas Tá jogando muito Bom, lá no outro lado Os maucos tão matando Para cacete Então o meu objetivo deles É matar Se ele tá spawnado Só porque eu falei Que eu sempre fico No primeiro segundo Dessa vez tô aí Passando vergonha É aquilo, né Ligou pra gravar, filhão A vergonha vem Mas vambora Aqueles ali são nossos alvos É isso? É, beleza Então vamos focar Nos nossos alvos, né Quando você põe o míssel Ele vai dar o lock E aí você vai atirar E ele não vai errar De jeito nenhum, né Mas você pode Atirar ele sem locar Tá ligado? Se ele estiver de frente Pra sua nave Tomando muito dano E eu não faço ideia Da onde Deixa eu recuperar Meu shield aqui Se você aperta Vocês viram Que eu apertei o F O botão dos nisseis Muitas vezes agora Rápido Aí ele atira Em linha reta Ele não Beleza Abrimos tudo Cadê o alvo? Cadê o alvo? Ah, velho Ai, meu Deus Os caras estão jogando muito A gente pegou uma situação Bem embaçada aqui Pra jogar Vambora Vambora Ah, tá embaixo O reator Em cima Pra abrir pro reator Pra gente poder atirar No reator E isso tá dificultando muito Porque eu me perdi No começo Ai, que raiva Mas vamos mais Agora vai dar certo É bem mais difícil Eu acho que jogar com o seu best Do que com o império Mas tudo bem, né O rebelde é essa galera Que tá no caso atacando O império Tá defendendo a base Tá, é agora Vai, vai, vai Eles abrimos Vamos descer agora Vai, vai, vai Cadê a porra do reator Ah, falta muito pouco, velho Falta muito pouco Por favor, alguém bate nele Alguém bate nele Por favor Boa, garoto Conseguimos Beleza Com 41 vivo ainda Inesperadamente ganhamos Eu acho que eu consegui explicar Todos os conceitos Eu acho que foi uma partida legal Pra vocês verem Jogamos de Millennium Falcon Expliquei tudo Se você quer mais Star Wars Pode rolar Mas depende do seu like Espero que tenham gostado E espero todos No próximo vídeo Só taca o dedo no like Ah, quero mais Star Wars Então só taca o dedo no like Que eu juro pra vocês Que eu trago mais Demorou? Queridos Um beijo Olha, o maluco aí carregou horrores E ainda perdeu É nóis Um beijo É só beta Quando o jogo Isso aí for Ainda vai ter mais coisa pra fazer Tamo junto É nóis, mano Beijo Tchau